Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo de comprinhas em um ambiente diferente, ok? Resolvi fazer aqui embaixo na garagem, aonde Maria Cristina começou a fazer os vídeos antigamente, é só para mudar, ok? E vamos lá as comprinhas do dólar em dois ou três dólares diferentes, ok pessoal? Então não sai daí, não sai daí, vem ver comigo. Ok, vou começar mostrando fitas que eu comprei, olha só, é até bom que fica bem pertinho para vocês verem, ok? Sempre é bom, Maria Cristina tem que fazer muito artesanato para dar conta dessas fitas todas, ok? Comprei também para os artesanatos esses cachorrinhos, olha que bonitinho para colocar no centro dos latinhos ou de alguns enfeites quando eu fizer. Achei uma graça e este daqui também, muito bonitinho, ok? Quando eu fui na loja Michaels comprar aquelas fitas em promoção, que eu comprei aqueles tubos com 4 fitas dentro, eu queria também comprar as folhas de Foaming Glitter, mas uma folha pequena era, se eu não me engano, 2 dólares e alguma coisa. Eu digo, poxa não, eu vou esperar um dia e encontrar no dólar. E encontrei, pessoal, em vez de encontrar uma folha, encontrei pacotes, pacotes com, não sei se mas são 8 folhas, até já esqueci, cada cor 3,95 com glitter. As folhas que eu vi no Michael era metade desta, metade desta, um pedacinho desse eu não faço nem um artesanato. E comprei as 3 cores que tinha, as 3 cores que tinha, ok, pessoal? Por este preço, 3,95 cada pacote deste com, se eu não me engano, são 8 folhas, ok? E acho que valeu demais a pena. São dólares diferentes, não sei qual foi qual. Fui comprando, fui juntando, comprei também esta sacola. É tipo uma sacola de... para colocar roupa para lavar, mas quem gosta de fazer compras, adora sacolas grandes assim. Tenho uma dourada e agora comprei esta prateada, 4 dólares. Às vezes ela aparece, às vezes desaparece e eu aproveitei. Já que tinha dourada, comprei também a prateada, ok? Comprei para Carolzinha esta lancheirinha. Olha que graça! Olha que graça! Olha que graça! Para abrir, ó! Solta um lado do bracinho. E aqui, ó! É uma lancheirinha térmica. Uma graça. Fecha aqui, ó! Para carregar. Gabi já não usa essas coisinhas, certo? Já tá uma mocinha. E comprei só para Carolzinha. Carolzinha ainda tem muito tempo para usar essas coisinhas, ok? Comprei também, pessoal, num dólar que não sei qual foi. Esse é Sharp, mas que na verdade eu vou usar como turbante, esse que achei muito bonito. Ele é um tecido feito um crepezinho, fininho. Tem esse detalhe, ó! Tipo um crochê, tipo um trabalho, eu acho, não sei se é crochê, deve ser um trabalho parecido com crochê, se não for crochê, ok? Achei muito lindo! É feito na Índia, pessoal! Olha só! Feito na Índia, e achei muito bonito para fazer assim, esses turbantes e ficar aqui pendurado. Achei maravilhoso, ok? Comprei este pincel para corretivo, que é um pincel chatinho. Olha, ele é bem chatinho para fazer, depois que faz tudo alineado na sobrancelha, pegar o corretivo para tirar os defeitos. Bem chatinho, bem fininho. Foi 1,25. 1,25 esse pincelzinho. Comprei, pessoal, esses dois pares de meia, que é bem quentinho, bem fofinho. Inverno tá chegando e tem que tá muito bem agasalhada. Meia quentinha nunca é demais. Os dois pares, foi 3 dólares, ok? Comprei também esta faixa de cabelo preta, por 1,50. Comprei luvas, luvas simples, só para... Às vezes estou com frio na mão e usar... 1,50. Não é luva chique para sair para algum sítio, é só para estar dentro de casa, estar num carro, quando nós vamos a algum sítio, ok? Comprei, comprei, pessoal, mais um top coat da Sally Hansen, que é este que eu estou usando, que é um brilho incrível. Cortei minhas unhas, pessoal, começaram a quebrar. Quebrou uma do polegar, já fica diferente os tamanhos, eu cortei tudo. E este top coat é maravilhoso, é um brilho incrível, ok? Antes que desapareça, comprei também este chaveirinho, olha que coisa mais linda. São dois, este e este, que foi no mesmo dólar. Não sei qual, mas sei que foi comprado junto. Os dois foram no mesmo dia. Achei uma graça, um coração. Parece estraço, mas não é, pessoal, mas é lindo. E olha esta raposa, que coisa mais linda. R$ 3,50 cada. E comprei também estes dois aqui. Maravilhoso também. Deixa eu tirar aqui do saquinho, Para vocês verem a lindeza que ele é. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Um gatinho, uma gatinha. Achei linda. E este outro. Um elefante. Olha que coisa mais linda. Lindo de morrer. Ok. Dois. E para finalizar as comprinhas, acho que não tem nada, não. Comprei para o Natal, pessoal. Este ano, acredito também que não vou fazer decoração, pessoal. Porque eu não estou com disposição de fazer. Tem que tirar tudo do sol. Este ano, não. Dois anos. Nem o ano passado eu não fiz. Este ano também não. Juntou muita coisa. Problema de estômago e etc. E eu não estou com disposição. Mas mesmo assim, comprei este, esta reina. Que achei belíssima. Eu tenho a pequena. E quando eu vi esta grande, eu digo, não. Vou comprar. Coloco só para colocar enfeitando. Que é belíssima, belíssima. Foi 4 dólares. Lenda demais, pessoal. Parece uma coisa boa, mas é um plástico. Parece um acrílico, uma coisa bonita. Achei linda de morrer. Pronto, pessoal. Estas foram as comprinhas de Maria Cristina. Que estavam aguardando uma maquiagem. Uma produção, ok? Para parecer para vocês bonita, ok? Gosto de fazer vídeos, mas gosto de me preparar para vocês. Ok? Quem gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar. De se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.